Nós estamos virando o Velho Oeste mesmo, viu? Bandidos utilizaram uma carroça pra roubar uma geladeira da igreja. Não faltava mais nada, vamos ver. Olá, Rude, hoje eu trago um caso um pouco inusitado. Dois suspeitos frutaram uma geladeira e diversos itens de valor da Igreja Bom Jesus no Jardim Flórida 1, em Dourados. O caso ganhou notoriedade pelo fato dos suspeitos usarem uma carroça para levar o produto do crime. Nesta terça-feira, foram obtidas imagens das câmeras de segurança que registraram a ação criminosa. Os ladrões também levaram cinco botijões de gás, freezer e pratos e talheres da igreja. A dupla entrou com a carroça nas dependências da paróquia e saíram tranquilamente. O caso que aconteceu no fim de semana segue agora a investigação com a Polícia Militar de Dourados.